Que noite mais escura Onde ela está Não consigo mais viver sem você Não consigo um momento te esquecer Não consigo mais viver sem você Não consigo um momento te esquecer Acostumado o meu coração estava não sofrer Você foi embora deixando um estrago no meu peito No bar você vai ver, cachaça vai ser rima pra eu te esquecer No bar você vai ver, cachaça vai ser rima pra eu te esquecer No bar você vai ver, cachaça vai ser rima pra eu te esquecer No bar você vai ver, cachaça vai ser rima pra eu te esquecer Acostumado meu coração estava não sofrer Você foi embora deixando estrago no meu peito No bar você vai ver, cachaça vai ser rima pra eu te esquecer No bar você vai ver, cachaça vai ser rima pra eu te esquecer O bar você vai ver, cachaça vai ser rima pra eu te esquecer O bar você vai ver, cachaça vai ser rima pra eu te esquecer Legenda por Sônia Ruberti